Quero chamar a atenção dos nossos ouvintes, dos internautas, de quem nos acompanha pela rede social para essa matéria agora que a gente divulga aqui com muita alegria, divulga com muita alegria e mostra a eficiência, a competência de um sargento da polícia militar para salvar a vida de um recém-nascido que tinha apenas quatro dias, ou que tem agora seis dias de vida porque isso aconteceu anteontem e graças a Deus a criança se salvou. Foi uma ocorrência de desespero, drama e de muita emoção, mas graças a Deus com um final feliz. Um policial militar rodoviário, o sargento Leandro, salvou a vida de um recém-nascido no perímetro urbano da BR-418. A mãe dessa criança, que como já disse, criança de apenas quatro dias de vida, estava correndo desesperada, com os filhos no braço, engasgado, sem respirar e pedindo socorro ao longo da rodovia. Foi quando surgiu um militar, como se fosse um anjo enviado por Deus para realizar os procedimentos e fazer com que a criança voltasse a respirar. As imagens deste caso emocionante, flagrado pelas câmeras de um estabelecimento comercial, viralizaram nas redes sociais e nós vamos reproduzi-la mais uma vez agora para mostrar o drama, o desespero e a emoção final deste caso com o salvamento dessa criança. E o major Marley Navarro, que é quem comanda a companhia de policiamento militar rodoviário sediada aqui em Teoflotone, destaca esta atuação brilhante do sargento Leandro para salvar a vida deste recém-nascido acompanho. Essa situação envolvendo o jovem Heitor realmente foi uma estante dramática e nós temos muito orgulho de poder dizer que podemos auxiliar. O fato começou aí quando nossa equipe se encontrava na MGC 418, nas proximidades do bairro São Jacinto, no quilômetro 175, quando a gente encontrou a senhora Adriele, ela é a mãe do Heitor, corria com ele nos braços desesperado. O Heitor é uma criança que tem quatro dias de nascido. E quando a equipe chegou, se aproximaram ali, ela detectou que o menino se encontrava realmente roxo, né? E a mãe, desesperada, pedia por socorro, explicava que a criança não estava respirando. O sargento Leandro tomou a criança no colo e verificaram aí realmente a criança se encontrava roxa, sem o movimento respiratório, já realmente desfalecendo, né? Já estava bastante debilitada. De imediato, ele começou a realizar manobras respiratórias para tentar desobstruir as vias aéreas da criança, conhecido como manobra de Heinrich, né? Quando, depois de algumas tentativas, né? Inclusive tentando também acalmar a mãe naquele momento de desespero, ele conseguiu aí fazer com que a criança voltasse a respirar. Depois de recuperada e com a situação já contornada, a mãe explicou que a criança havia engasgado e que ela havia ali tentado ligar para o SAMU, ocasião em que, mesmo atendida, né? O SAMU ficou de deslocar o equipe, na verdade já deslocava, e a orientava por telefone das manobras que ela deveria fazer para salvar a vida de seu filho. Quando ela não conseguiu realizar com sucesso essas manobras, ela abandonou esse telefone e, no último ato de desespero, deslocou para a rua em busca de alguém que pudesse ajudá-la nesse momento. E foi aí que, realmente, para a nossa felicidade, graças a Deus, ela se encontrou com a nossa equipe. Foi prontamente disposta a resolver a questão e, felizmente, conseguiu aí trazer de volta já a criança que se encontrava desfalecida, né? Conseguindo desobstruir suas vias aéreas e fazê-la respirar novamente. Um aumento após, a criança já restabelecida, a equipe do SAMU chegou ao local, prestou também algum atendimento, levou a criança para o médico para a observação, mas já estava tudo bem, a criança foi liberada e voltou para casa, são e salvas. Realmente, uma situação que nos deixamos muito felizes, deve ser realmente uma situação terrível para uma mãe ver um filho, uma situação daquela. E a nossa equipe, ela teve a condição, teve a tranquilidade, frieza aí de conseguir realizar as manobras necessárias e salvar a vida da criança. Um ato muito bonito do nosso militar e, realmente, temos a intenção aí de homenageá-lo na primeira oportunidade. Esse merece. Elogio, aplausos, condecorações. Eu não sei se ele é primeiro, se ele é segundo sargento, qual a graduação, mas aí cabe até uma promoção para um militar. Que manobra, que procedimento fantástico, que tranquilidade que ele teve, né? Para poder salvar a vida dessa criança. Volta o vídeo aí, por favor. Volta o vídeo. São imagens que a gente assiste e não se cansa de assistir pelo sucesso do final feliz. Pela gratidão a Deus do final feliz com o salvamento dessa criança. O militar chega desesperado, chega correndo. Senta-se, né, numa cadeira lá de um estabelecimento comercial. Coloca a criança de bruxo, dando aqueles tapinhas nas costas para tentar reanimá-la, para tentar fazer com que volte a respiração. A mãe, observando a tudo lá de frente para a criança desesperada, chega uma hora que ela, nesse momento, ela se ajoelha no chão, né? Assim, deu desespero como quem diz, meu Deus, pelo amor de Deus, salva meu filho, salva meu filho. E o militar com a sua experiência, com a sua técnica, com a sua tranquilidade, não parou as manobras, não se exaltou em momento algum, não perdeu a tranquilidade e realizou os procedimentos que tinha que realizar. Então, parabéns, Sargento Leandro. É isso aí que enobrece, que enaltece, que honra a gloriosa Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. Digno, realmente, de todas as condecorações e elogios, por parte não só do comando da Polícia Militar Rodoviária, como do comando de batalhão, do comando de região, porque, realmente, o policial mostrou muita qualidade, muita competência, muito preparo para essa atuação. E é isso aí que engrandece o nome da Polícia Militar. Uma polícia que também ajuda a salvar vidas. Foi como se esse Sargento Leandro, da Polícia Militar, essa equipe que estava lá, caísse do céu. No exato momento. Você imagina o desespero da mãe, que estava conversando com o Samu, mas não conseguia realizar os procedimentos. Aí você imagina o desespero dela, tendo que sair correndo porque não conseguiu reanimar a criança, não conseguiu desobstruir as vias respiratórias da criança que estava engasgada. Sai com os filhos no braço, pedindo socorro, pelo meio da rua, e aí se depara com... É um anjo, né? O cara com todo o preparo, com toda a técnica, porque ali era questão de segundos. A criança já estava cianótica, a criança já estava arrocheada. E quando o militar, então, começou a realizar os procedimentos. Graças a Deus, parabéns à Polícia Militar, parabéns ao Sargento Leandro por esse ato, por essa manobra, por esse procedimento sensacional, com muita técnica. Aí é o momento que a gente mostra que a mãe agora já levanta, aliviada, vendo que o filho voltou a respirar, recebe a criança de novo dos braços lá do militar, enquanto aguardava a chegada do SAMU, que já estava a caminho. A gente observa aí que o vídeo entre a chegada do policial militar e a entrega da criança nos braços da mãe tem 2 minutos e 58 segundos. 3 minutos, para ser mais exato, 3 minutos de vídeo. Quer dizer, tempo que poderia ter terminado de uma forma trágica, não fosse essa intervenção rápida, eficiente, brilhante, por parte desse policial militar. Que Deus abençoe ao Sargento Leandro e que ele continue salvando vidas, cuidando da segurança da população e devolvendo o alívio, a felicidade para essa mãe. Sensacional. Eu não me canso de assistir, viu? Não me canso de assistir. Toda vez que eu vejo o vídeo, eu fico arrepiado por ver aí a qualidade dos componentes da polícia militar que nós temos aqui na nossa cidade. É isso aí, é, exatamente, Agimiro. É isso aí que a população tem que compartilhar. É isso aí que a população tem que divulgar, mesmo nas redes sociais, fazer viralizar. A gente vê muitos vídeos de coisas ruins, muitos vídeos quando um policial erra em alguma coisa, o massacre que sofre nas redes sociais. E deveria ser assim também quando salva vidas. Nesse caso aí, por exemplo, do Sargento Leandro, da equipe da polícia militar. Aplausos de pé para o Sargento Leandro, para essa equipe da polícia militar. Graças a Deus, com as mãos de Deus junto, com certeza, porque sem ele também nós não somos nada e nada podemos, mas conseguiu salvar a vida dessa criança. Maravilhoso, sensacional e é bom a gente trazer esse tipo de relato, esse tipo de imagem, principalmente num tempo de tanto sofrimento e de tanta angústia que a gente tem atravessado nesses últimos meses.